Linda como sempre Dançando nas estrelas Escutando o som dos pássaros Livre como sempre Voa alto e leve Com suas roupas coloridas Você me ensina A ser mais Me leva junto em seus sonhos Pra qualquer lado Doce mistério Só não me deixe sério Você é tudo Pra mim Caminha pelas nuvens Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Mas olha pra trás Sorri de canto Vendo você dançar Vendo você dançar Você é tudo Você é tudo Pra mim Caminha pelas nuvens Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Seus olhos Seus lágrimas Seus lágrimas Vendo você dançar Vendo você dançar Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Seus olhos Seus olhos Seus olhos Sem deixar pegadas Sem deixar pegadas Seus olhos